No dia 18 de julho, nasce no estado de Goiás, em uma fazenda Amaury Júnior, que foi criado por sua mãe e seus parentes. Trabalhou até os 18 anos na roça, serviço pesado, mas sempre teve um sonho, sonho de ser cantor. Amigos da roça sempre apoiavam e davam força, assim como a sua família. Saiu da fazenda Planalto, do município de Minasul, apenas com uma mochila nas costas em busca de seus sonhos. Na sua chegada na cidade grande, não foi fácil. Trabalhou de servente de obra e foi vendedor de picolé, entre outros. Gravou seu primeiro CD com a ajuda de amigos e até então, com muita humildade, seus sonhos estão sendo realizados. Hoje, Amaury Júnior viaja por todo o Brasil e tem um público fiel no seu trabalho e por onde passa. Recentemente, realizou um dos seus grandes sonhos, que é estar no programa do Ratinho. Isso após muita luta e que hoje abrem várias portas. Estamos homenageando esse cantor, que tanto merece seu espaço e que está mostrando a muita gente, com muita humildade, o seu trabalho e que com certeza vai muito longe. Que Deus abençoe. Amaury Júnior, um abraço e muito sucesso. Opa, Amaury Júnior, um beijão pra você, sucesso, tudo de bom pra você, hein? Favorou! Ô, Amaury Júnior, valeu! Caiu aqui o Bola, curtindo aquele som seu, parabéns, sucesso, hein? Continua aí, mandando ver aí, ó, alegando a galera. Obrigado! Meu amigo Amaury Júnior, eu queria te mandar um beijão e falar parabéns pelo teu sucesso. Um beijo enorme, eu sou a Valentina do Ratinho, sucesso sempre! Beijo! Alô, Amaury Júnior, um abraço pra você do Marquinhos, tá? Ai, papai! Alô, Amaury! É! Esse Amaury é um fedido mesmo! Ô, Amaury, eu sou apaixonado por forró também! Tô com forró aí pra mim, meu querido! Gosto muito do seu trabalho, hein, cabeçudo! Se liga, hein, meu? Bata bem! O Amaury é sucesso! O abração do xarapinho! Se liga aí, rapaz! Bata bem! Alô, meu amigo Amaury Júnior! Olha, quem tá falando é o faxinildo, hein? Sucesso pra você, você esse cara alegre, divertido que você é, arrebentando com o forró do xerebebel. Ó, tô feliz mesmo por essa música, hein? Um abraço pra você e sucesso! É isso que toda a galera aqui deseja pra você! Sucesso, Amaury Júnior! Xerebebel! Fala, Ducu, como é que é da cozinha? Fala! Eu arrumei uma menina muito linda, uma tesão Faz de tudo em casa, mas não quer cozinha, não Eu arrumei uma menina muito linda, uma tesão Faz de tudo em casa, mas não quer cozinha, não Não cozinha, não! Não cozinha, não! Faz o que você quiser, mas não cozinha, não! Não cozinha, não! Não cozinha, não! Tá ótimo! Tá ótimo! O que você achou? Eu achei maravilhoso, porque eu adoro uma cozinha! Aí, galera, eu adoro! Adio! E aí, o que você achou, gente? Maravilhoso, adorei! Olha aí, então! Bem, 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 o que você achou? Eu achei que essa música era do Dicrono! Deve ser do Dicrono essa música! Vai, Gostinho! Boa demais! Boa demais! Tá aprovado, Maldi! Boa demais! Boa demais! Tá aprovado! Boa demais!